Me desculpa, mas eu acredito que ela é um golpe baixo. A senhora não tem a palavra, a senhora aguarde o momento proveniente para se manifestar. O senhor foi indelicado como sempre com a vereadora, tratar a vereadora assim, uma mulher assim, faz parte do corral que o senhor sempre tratou. Se você pegar as falas do seu pai, tratava sempre as mulheres desse nível. Me perdoa, Marilena, em nome da Câmara Municipal, espero que não trate mais dessa forma grosseira, que a senhora não merece. Uma pergunta se trata com pergunta, mas isso faz parte do corral eleitoral que o Elvis e o pai dele sempre tratam, dizem que mulher tem que ficar realmente sentada na cozinha.